Príncipe Menezes, Rádio Brasil Cidadão, direto aqui da Praia do Forno. Essa bandeira azul é a bandeira da sustentabilidade. E o azul claro que está dentro daquele azul é dos itens indicadores-chave de performance, ou chamados itens de controle. A professora Ângela, do Anjo Azul, que protege as nossas metas, está na Escola de Estadania dando a cadeira de resultados. Tudo na vida é resultado, né? Você tem que medir para saber se está atingindo a meta ou não. Ali estão, naquele banner inicial na Praia do Forno, todos os indicadores de água, de ar, de planta, da natureza, que têm que ser mantidos para que essa praia fique com essa qualidade maravilhosa. E a função da professora Ângela é ensinar para vocês, para a sociedade, indicador-chave de performance. Todo mundo tem que ter meta a atingir. E essas metas têm que ser atingidas segundo um ambiente. E aqui é o ambiente natural. E é azul claro porque o céu tem que ser azul claro para que o cliente cidadão, que é o sol, consiga viajar pelo mundo para fazer os seus negócios. Então, é para você, é por você, vem para cá. Azul claro é a cor da professora Ângela dos resultados. Obrigado.